Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay dizendo aqui mais um vídeo de MW2 galera Vocês estavam pedindo muito aí, então eu trouxe, eu vou continuar com aquela série, série né, eu acho que é série Que eu tava fazendo de Em Busca do Nuke, que eu só fiz um vídeo, mas relaxa que eu vou continuar Eu só dei uma parada porque eu tava jogando muito GTA, então eu tava trazendo muito GTA aqui pro canal Aí aconteceu isso com a minha namorada, elas estão cansadas de saber disso tudo Então agora eu vou voltar com todos os jogos, né, porque eu vou passar a gravar dois vídeos por dia Hoje vai ter só esse porque eu acordei tarde, então não vou conseguir gravar dois Mas amanhã, domingo, com certeza absoluta, tem dois vídeos, beleza gente? Então o que eu vim fazer aqui no MW2? Eu não vim fazer Em Busca do Nuke nem em Team Deathmatch Eu tava lembrando aqui que o MW2 ele tem o mapa, né, tem a parte aqui no Rio de Janeiro, que são as favelas Então nessa conta aqui, eu já platinei esse jogo, já tenho isso tudo liberado Sendo que nessa conta aqui não Então eu tô aqui no Alpha, né, nessa Alpha aqui, eu vou jogar o Cristo Redentor Eu acho que eu lembro, eu acho que tem que matar os caras ali, ó Matar os membros da favela, né, da gangue da favela e tal E não matar muitos civis Então vambora, vamos jogar no veterano You will not survive Então tem que matar 50 inimigos e cachorros E só pode matar até 3, né, civis E eu lembro, eu gosto muito aqui porque os caras falam português, tá ligado? Eu tô vendo ele, não sei o que lá, me dê cobertura, estou recarregando Bom, então peraí, pegar Claymore, né Kill 50 inimigos, então vambora Rashid Underline Berriston Line, meu amigo, Dentinho Valeu Dentinho, se você vai assistindo aí, clica no gostei Olha o inimigo ali Toma Babaca Babaca Bom, ai, ai, que isso, que isso Que isso, brother Toma, toma Já foram 4 Tá querido com uma granada Toma Babaca Aqui não marca o hitmarker, né, esquisito Ai, 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 que isso, cara Que agressividade Aparece, bota a cara Bota a cara, babaca Bota a cara, porra Ah, é? Não vou botar a cara, não? Então toma Toma Cadê o cara, porra? Babaca lá deitado Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho Ah, tem uma 12 aqui, ó Com um negócio aqui de ver onde a galera tá Isso aqui é a maneira Deixa eu pegar mais munição Então vamos dar uma andada Uma babaca ali já O cara que tava aqui desapareceu, cara Não dê cobertura Cadê? Ai Foge não, palhaço Foge não, porque aqui é o Nobru Nobru é Bruno ao contrário Então, tô tomando teco aqui Eu tô com medo dos cachorros Que eu não tô ouvindo, tá ligado? Eu não consigo ouvir porque Vou botar já uma Claymore aqui Se o nego vier de graça Ai, merda Se vier cachorro aí De sacanagem Já vai tomar ele o teco Eu tô confundindo um pouco os controles aí De novo De R1 e L1 com Com essas porra Ai Toma, palhaço Toma também Deixa eu voltar Deixa eu voltar Porque o bagulho tá esquentando Puxar a 12 Bota a cara Toma Caralho, o cara tava de RPG, mané Porra, ele ia explodir esse barraco aqui Só isso, né Ele só ia explodir essa merda Toma Otário Deixa eu dar uma recarregada Daqui a pouco deve tá vindo cachorro Já matei 12 Acho que eu tô ouvindo latido Ali, ó Ali Vem, toma Ó o Ghost falando Caralho, que saudade do Ghost, hein Quem jogou a campanha desse jogo aqui Porra O Ghost era meu ídolo, mané Eu era menorzinho Quando lançou esse jogo aqui Caralho O cara fazendo Head Grit ali, mané Quando lançou esse jogo aqui Eu era menorzinho Porra Eu chorei tudo, cara Quando Quando Aquele capitão lá O veado lá Que enganou geral Tacou fogo no Ghost Porra Foi foda mesmo Ó, caralho Quase que eu matei Essa galera aí Ai Que isso, que isso Porra Ó, facada Caralho Quase que eu morri Deixa eu correr de volta Porra Quase que eu me fodi, mané Olha o cara aqui Toma, babaca Ele tava olhando ali Achando que eu tava vindo de lá Cara, nego Tá até em cima dos barraco mesmo Igualzinho Que a favela ria, mané Morro do Dender Rondinha Tá pensando o que? Explodido Taca fogo Vamos explodir essas merda logo toda Cadê? Bota a cara, meu irmão Bota a cara Bota a cara, meu irmão Cadê? Ih, mó galera aqui Toma a granola Toma a granola Tem uma barca aqui atrás da porta Toma também Caralho Tá vindo cachorro Ai Merda Toma Quebrei o pescoço Quebrei o pescoço Corre, Bruno Corre, tô tomando teca, Vera Isso Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Aqui, toma O cachorro que é foda Aí tem mais um Ai, 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 ai O cachorro que é foda Que eu não tô ouvindo Aí fica difícil pra caralho Faltam 27 Cadê? Cadê? O cara lá Ai, 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 ai Ai, ai, ai Se esconde Isso Eu vou por lá onde eu botei as claymores Porque ali tá muito punk pra mim Ali tá muito difícil Cadê? Cadê as gatas, cara? Ai Na cabecinha Na cabecinha do otário Só aparecer Vem Essa arma é feia pra caralho Que eu tô usando Tar 21 com esse Holográfico é muito feia Calma Toma, toma O meu ghost lá falando que, né Quase pronto Obaca aqui Tá achando que eu tô lá, otário? Tá achando que eu tô lá, cuzão? Porra O maluco atrás da porta Eu furo a porta mesmo, cuzão Ai Que susto Fica atrás da porta mesmo, babaca Tá achando que a madeira vai te proteger? Hum Tá pensando o que? 20 anos de bueira Então acho que eu vou dar mole pra ratinho Que é ratazana braba Ai, apertei a rada É isso aqui que eu quero Toma, granada Posso tacar granada Toma flash Também é bom Granada Flash E tiro Tiro, porrada e bomba Ai, cachorro Merda Merda Toma Eu tenho o maior medo de errar, porra da Do De quebrar Ai, de novo Ai, errei Ah Filho da puta Eu sabia que o cachorro ia me matar, brada Que merda Vamos continuar Vamos de novo Gostei Que cuzão, cara Eu sabia que o cachorro ia me fuder Não tinha certeza disso Filho da puta de cachorro de merda Vem, otário Vem correndo aqui Vem, tu também Bora que eu vou agora jogar Vou jogar no No modo adrenalina Toma Isso Volta aqui, otário Não foge, não Tá vindo pra cima Tá vindo pra cima também Vai tomar no cu geral Geral Ai, ai Não vai tomar no cu geral, não Ai, granada Atirando uma granada de luz Cadê? Deixa eu pegar uma muniçãozinha aqui Não é sempre bom Encher as paradas Granola E flash Isso Otário Já foram seis O bagulho que o traficante que ele fala É português e inglês É bilíngue Que isso, que isso Que isso, meu Deus Quanta violência Cara, os caras Eles somem Eles estão sumindo Estão vendo isso Eles estão desaparecendo Qual é, babaca? Otário Cadê? Eu vim por aqui de novo Vim por aqui de novo Que é melhor Quanto os cachorros O civil Cadê? Cadê o traficante? Eu quero o traficante Eu esqueci de pegar a Claymore Olha o traficante aqui, babaca Toma na cabeça Que otário Olha o banto de civil aí Me assustando Como sempre Vem, 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 babaca Bota a cara, otário Toma na perna Na perna E no pescoço Tinha um barreiro Pra explodir a porra toda Parece Olha o cachorro Tô ouvindo cachorro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai cachorro Toma Cadê? Tem mais cachorro? Toma você também Cadê? Eu quero ver se tem mais cachorro Toma, toma Cadê? Ai, ai, ai Nossa, facada Toma Cai, matei o pastor alemão Aqui na faca, viado Que isso Haha Ai, ai Olha o babaca aqui Facada também no otário Toma, facada Cadê? Caiu, o cara aqui em cima O beliante aqui em cima Toma Traficante gay Olha o Cristo Redentor Cara, olha que pica Que irado Bora aqui Pegar Claymore Onde é que ficava Claymore mesmo, hein? Olha aqui, ó Ah, tem mais Claymore Tem 4 Vou botar tudo aqui nesse cantinho Primeiro deixa eu só dar uma limpada na área aqui Deixa eu ver se tem alguém Cadê os caras? Ai Merda Merda Travei na porta Putz Quase que eu me fudi Ah Não Caralho Play again Vambora, hein? Vambora Que o bagulho vai ficar louco agora Eu vou jogar com sangue nos olhos Vem O inimigo adiante, né? Então toma Cadê? Toma Não adianta correr não Não adianta com a granadinha também não Palhaço Toma a granada Lá dentro Vou levantar o barraco Cadê? Os caras querem vir aqui na minha área, é isso mesmo? Cadê esse aqui? Morreu? Não, morreu não Morreu agora Levanta Isso Bota a cara, toma Bota a cara, tiro no zóco No zóculo Entendeu? No zóculo menor Toma aqui no D&D Cadê? Essa eu vou finalizar, hein? Essa, se eu morrer ou se eu ganhar, eu termino Não tem caô não Mas essa aqui eu vou ganhar mesmo, então não tem problema Toma O problema é que quando eu tomo o tiro, a mira vai lá em cima, tá ligado? Morreu, morreu, ai Morreu que eu voando, quase caiu aqui dentro de casa Babaca Tá escondido aí, seu merda, fazendo a red glitch Cadê? Babaca Tô ouvindo um barulho de cachorro já, hein? Cadê? Aqui Toma Toma, o cachorro tentou driblar ali o tiro, mas não Não deu muito certo pra ele não Pega mais Claymore Vem, me dá munição Isso Cadê? Isso Já foi, né? Um bom Um quarto Deixa eu falar aqui, galera Eu não falei no início do vídeo, mas eu falo agora Vocês viram a introdução, né? Que eu botei mais uma vez E vou botar a Seip agora, que é minha parceira PSN Games DF Que é uma loja de super confiança Vocês estavam perguntando dentro do vídeo o que vocês queriam comprar E perguntando se era loja de confiança Eu respondi alguns comentários em relação a isso Não respondi todos, porque é muito comentário Aí eu decidi falar logo aqui nesse vídeo Sim, galera, a loja é de muita confiança Se não fosse, eu não faria a parceria E não anunciaria aqui no canal, pelo amor de Deus E é isso Ela tem um preço muito barato Um preço muito diferenciado Eu tava dando uma olhada na loja Até pra comprar as paradas pra mim também, né? Tava dando uma olhada na loja O Playstation 4, cara R$1.790 Tá barato pra caramba, cara Que isso E ainda tem um cupom, né? Eu tenho... O cara veio com o RPG ali Eu tenho um cupom de 5% de desconto Então, além de estar barato E de ser confiável pra caralho Você... Com esse cupom, ainda ganha mais 5% 5% de desconto Que é mais uma ajuda, né? Dá pra... Se você vai fazer uma compra grande, 5% Aí você consegue colocar mais um controle Tá ligado? Entendeu? Tipo, ajuda bastante 5% Ai, né? E aí, quem for comprar alguma coisa O link tá aí na descrição Me fala aqui Bota nos comentários Eu comprei ou não sei o que Aí bota aí Tá ligado? Pra eu ficar... Ficar ciente Que a loja é bem bacana Essa PSN Games DF Muito legal Site bem irado Jogos bem baratos Tá saindo uma porrada de jogo novo aí Comprar o cartão PSN Muito legal Cadê? Vai que eu pego um boost ali escondido Que isso? Que isso? Tomando tiro da onde? Toma Ai, cara Tomou tiro no estômago Ficou como? Cachorro, cachorro Tô ouvindo barulho de cachorro Porra Ai Toma Otário Cadê o outro? Ih, tá na minha frente Fora, fura Toma Isso Caralho Fica da maior nervosismo Quando vem a porra do cachorro, mané Cruz credo Quero pegar o remediante Ai, tiro, tiro, tiro Ai, ai, ai Ai, 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 ai Quase que eu me fudi Respira Taca uma granada de luz Isso E vai pro combate Tiro Toma Levei dois Dois coelhos com uma cajadada só Já foi mais da metade, né Tinha cinquenta Bobaca aqui achando que Ué Caralho Eu juro por Deus Que eu vi alguém entrar nessa casa Juro por Deus Toma Não vai correr pelo meio, não Tá achando que vai correr assim Pelo campo aberto Que a moleza senta no pudim, né Meu filho Eu tô ouvindo barulho de cachorro de novo É porque minha TV tá muito baixa Eu posso tá viajando Entendeu Ó o cara lá escondido na porta de novo Fura a porta, coisão Fica aí atrás da porta mesmo Comigo não tem essas frescorites, não Cachorro Peraí Não sei se agora eu tô ouvindo cachorro Caralho, maluco Porra Ai, que susto Babaca tirou um míssil lá, mané Toma flash Isso Cega geral Cega até o civil Cadê? Eu quero o remediante, mané Eu vim por aqui Eu vou dar a volta lá por cima Boto uma Claymore aqui, né Não tem Não faz mal ninguém botar uma Claymore Né Botar outra pra cá Que eu ia ser pego de surpresa por trás É foda Ai, caralho Toma Eu tô no chão, tomou Toma tu também Cachorro, agora eu tô ouvindo cachorro Ai, 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 toma Matei Nossa Cadê o outro Cadê o outro Só veio um Só veio um cachorro, é isso mesmo? Não sei Vamos continuar aqui Progressão e favela Já limpamos aquela zona ali Alguém tocou a campanha aqui de casa Cachorro, toma Caralho Tá vindo cachorro, Vera Será que vai vir mais cachorro? Não sei Toma uma progressão aqui Ai, ai, ai Ai, é Toma de 12 então, otário Progressão aqui, brabo Que isso Flash Vai, botei na parede e espirra pra lá Isso Agora toma, cadê? Toma granada então também Lá dentro do barraco Vai geral Cara ali Ele entrou na casa Toma Morre, morre Isso Faltam só 15 15, hein 15, hein Bota a Claymore aqui Cadê? Não é que eu não quero cachorro Vindo me dando Surpresa aqui, não Mata Mata isso Cadê? Botar a 12 Que a 12 eu vejo onde estão os caras Toma, toma, toma Morre Morreu, será? Se não morreu, a gente resolve Toma, graças Tem que ir lá recarregar daqui a pouco Vambora que faltam 13 O fim está próximo Tem mó galera pra lá Ai, errei Queria atacar isso aqui Toma Sabe que vou fazer um multikill? Olha lá, matei mais alguns Matei 3 Ai, caralho Bota a cara Bota a cara, alemão Bora Ih, estou ouvindo algum barulho aqui por trás Eu ouvi um piscar ali Cadê? Aqui, olha Está piscando aí, otário Deu até mortal pra trás Olha os caras correndo ali O meliante correndo O meliante correndo Olha o meliante correndo Cadê? Cai, estou ficando Estou anestesiado Estou cheio de adrenalina Na corrente sanguínea Vou partir pra cima mesmo Toma facada Cai, o maluco Deu um maior pulão pra trás Cai, estou como O coração está até pulando Caralho, barulho de cachorro Barulho de cachorro que é foda Corre Ai, ai, ai Ai, ai Toma Corre dos cachorro Corre dos cachorro Corre dos cachorro Sacada Ah Eu apertei Brother Não Não, 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 não Putz, que merda, gente Me fodi Não deu, né Favela aqui, sinistro Só vagabundo elite Veterano quase que eu consegui Faltaram quantos? Faltaram pouquinhos Eu não sei se o cachorro conta Acho que o cachorro contou também Né Acho que faltaram só oito Se eu não me engano Então eu vou fechar por aqui, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu não vou começar de novo Porque senão o vídeo vai ficar mega grande Já está com 20 minutos de gravação Né Então eu vou fechar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse estilo aqui De trazer o Special Ops Eu continuo trazendo pra vocês Beleza Sniper Fi Eu trago os outros aqui A gente vai completando Ai Até engasguei E eu vou continuar lá com Em Busca do Nuke Vou continuar com tudo isso Então Clica no gostei Clica no favorito Segui no Twitter Quero agradecer a todo mundo Que botou lá o hashtag Volta a Lu Quem assistiu o último vídeo Tá ligado no que eu tô falando Né Obrigado, gente E é isso aí Valeu A Brês Brês Tchau 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 Tchau